Oi gente, eu sou a Júlia e hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo do canal Hoje eu tô aqui no sítio Céu Azul do meu tio Mas antes de assistir esse vídeo, já deixa seu like Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo Se tá super legal, então vamos lá Produção, sorte bonita Hoje eu tô indo pro sítio do meu tio E eu tô aqui na estrada ainda, mas quando eu chegar lá eu mostro mais E aí 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 Eu vou tirar um pouco de churro aqui dentro da minha vida. Tá com medo, gente? Eu não mando picar, não? Vambora! Vem aqui mesmo, anda! Vem aqui mesmo, anda! Vem aqui mesmo. Vem aqui mesmo. Vem aqui mesmo. Você vai entrar? Ah! Vem, mano, dá pra ir! Vem! Tá bom! Fica! A gente vai fechar o portão aí. Fecha o portão aí. Vem lá! A gente vai entrar! Ai... Ae! O que é bom? Ae! 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 E assim ficou pronto. Gente, agora eu vou colher as amores. Aqui, Ju. Aqui. 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 Olha que bonitinho, gente. E aí? Gente, agora eu vou conhecer a plantação. Gente, agora eu vou conhecer a plantação. Olha pra frente. O pão gusão. Tem cobra morando aí. Tem cobra morando aí. Sério, faz barraba. Tem cobra morando. Tem cobra morando. E essa aqui deve nascer, olha, se plantar com a folhinha, olha, olha, olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri